Fala pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou o Gabs, todo mundo fala que eu gosto de Audi, mas não, hoje eu trouxe duas M2, eu vi alguns comentários, eu li os comentários de vocês, e vocês falaram, só tem Audi, só tem Volkswagen Audi, não, o que temos hoje? Duas M2 de duas gerações diferentes, dois carros completamente diferentes, temos aqui uma F87 e uma G87. Aqui é um N55, aqui um S58, dupla embreagem ZF8, esse carro aqui tem 230 quilos a menos do que esse, esse carro tem 100 cavalos a mais, e aí, quais são as diferenças? Numericamente falando, se vocês olharem em ficha técnica, o peso potência desse carro é 4,04, desse aqui é 3,75, mas o que isso representa na vida real? É para isso que estamos aqui hoje, eu vou trazer meu amigo Guilherme, que é responsável por essa aqui, chega aí Guilherme, e aí? Nós vamos ver a diferença das duas, e antes eu quero agradecer o Guilherme, da Invictus, por ter trazido a F87, e a BMW Olsen, por ter cedido a G87 para a gente. Os dois carros estão originais, nada de preparação, então hoje o episódio vai ser diferente, nós vamos ver números reais, que vocês estão acostumados, quanto que é o 0 a 100? 4,1, 4,2, 4,5, 4,7, o que isso representa? Só que nós vamos fazer duas coisas, primeiro episódio, com essa aqui, a F87, aí vocês vão pegar o episódio 2, com a G87, então vamos lá Guilherme, ver o que vai acontecer com esses carros, vamos ver os números deles, né? Aqui é DCT, né? É, da embreagem. Você está acostumado com os F8, é um câmbio muito bom, mas é muito diferente desse carro. Ele dá uma pancadinha, né? Na troca ele empurra para frente, nas reduções, é... Ó, é só ter respeito, ó. Viu, é só ter respeito, tá meio pé, ó. É... É que os caras querem afundar o pé, aí o que acontece? Aí ela sai, é só você... É, é, meio pé. Ah, que delicinha. Ó, está mostrando a potência aqui. Bom, hoje estamos com o Drag. Para quem não sabe o que é o Drag, explica aí, Gui. Drag é um... É um... Um medidor. É, é um aparelho que a gente consegue aferir o deslocamento do carro em tempo e distância, tudo certinho. E ele tem uma taxa de atualização que atualiza muitas vezes por segundo. Então, ele é bem, bem preciso, assim, nas medições que ele faz. A gente consegue conseguir... A gente consegue chegar nesses tempos bem reais, assim, de brigar. Ó, que delicinha. Cara, como é bom isso aqui, né? Ó. O carro, todo mundo fala, ah, mas ele é arisco. Cara, é só você saber tocar. Não adianta você ser loucão, meter o pé, afundar. Ah, não. Vai com calma, ó. Ó, vem sentindo torque, ó. Ó, como vem crescendo. Tem torque. Vem crescendo, vem sentindo crescendo a potência do carro, devagar. Ó. Ó, não precisa ser louco, ó. Nossa, que câmbio, né, cara? Nossa senhora. Que absurdo, cara. Você sente ele te empurrando a troca, né? Ele empurra, ele empurra, é legal. Nossa. E esse carrinho, ele é bem curtinho, ó. Você viu? Como ele é justinho, deu uma puxada. Ele puxa. Ele é bem direto no volante. Ele é muito direto, é muito justinho. Então, qualquer coisa que mexe no carro, ele mexe aí também. E você vai ver que o raio dele é muito curto. Então, se você mudar de faixa, você não precisa mexer nada no volante. É bem preciso. Eu não lembro de cabeça, mas eu tinha visto a relação do volante. Nossa, olha como vem. Bem rápido. 4.000 e o somzinho, hein? Ó. Olha o som. Essa redução, isso é muito diferente dos F8. Pode falar. É porque são dois câmbios diferentes, né? Não tenho o que falar. É uma comparação que não dá pra fazer. Olha, é outro carro, ó. Olha a pancada que ele te empurra, né? Muito. Cara, esse carro é fantástico. Não tenho o que falar. Olha. Isso é legal. É muito bom, cara. Quando você tira o pé. Vamos usar a reduçãozinha. Ó. Esse carro é bom de curva de baixa, pra vocês entenderem. Eu conheci entre-eixos. Mas curva de alta, ele fica extremamente arisco, traseira solta. Ele aponta muito. A frente está muito. Antes de colocar o volante, a frente vai. Então, a traseira... Mas você viu aquela curvinha de baixa que eu fiz? O que você tem que fazer? Empurrar a frente. Fazer a frente mais um pouquinho do que a... É, dá uma aceleração. A traseira, é. É que o pessoal quer entrar jogando o volante. Sim. Aí falar é carro de brincadeira. Não, não é. E faz, hein, ó. É a frente. Aí vai falar, mas a traseira vai escapar. Se você afundar o pé, ela vai escapar. Mas a frente está vindo e o carro está grudado, ó. Ele está coladinho, ó. Ó. Nada de traseira escapando. Tá vendo? Tudo é manha. Eu vou te falar, a hora que eu peguei as duas para comparar, parado. Você entra na G87, é outro carro. É outro carro. De espaço, de tudo. Esse carro parece que estamos nos 90 se comparado, né? Mas eu posso te falar, o ponteirinho para mim, o palitinho aí... Não, é legal, é legal. Não, e aqui também, não tem o que falar. É outro patamar. Esse carro é bem cru por dentro, assim, mas para alguém que quer dirigir o carro de verdade, quer pilotar o carro, não importa com isso, né? Não é à toa que ele é bem mais leve, que é 230 quilos mais leve. Sim. Tudo bem, aquele carro é maior, a roda traseira é maior também, ganha peso. Olha que delicinha, ó. Você já catupilhou na troca, ó. Não, mas ele já estava saindo antes. Aí eu tirei o pé para você não me xingar. É, e você tem muitos anos de prática, né? Ó. É. Põe o que... A palmada na palmada. Você viu a palmada traseira saindo? É, é, é. Absurdo, cara. Parece que você está tirando o pé da embreagem rápido. Já pode armar. 5.2 segundos. É, porque ele distracionou, não tinha como, você viu? É, tem jeito. Distracionou. O carro de tração traseira com torque tem é bom, duas pessoas. Mas, ô, beleza. Você viu que eu tentei tracionar o máximo que dava. Foi bom. Foi bom. A troquinha de marcha que você falou realmente foi importante. Não foi importante para tracionar? A gente tenta mais um aqui, mas eu tracionei, a traseira não escapou. Foi bom. Está gravado aqui, ó. Ó, a traseira está querendo escapar, ó. Entendeu? Tá, lembrando, pessoal, que a gente não está querendo fazer o de fábrica, porque eles estão com a calibragem perfeita, o asfalto perfeito, o pneu perfeito. Eles estão com condições perfeitas, eles fazem 30 vezes, só que a gente não. E mostra melhor, né? É. Num dia muito frio, hoje está quantos graus aqui, sei lá, 30 graus? Ah, hoje está uns 25 agora, entendeu? Tá louco. Não dá para comparar, são coisas diferentes. É. Quanto que foi? Ai, 100.5 igualzinho, velho. É, porque a gente está com o carro pesado, não tem o que fazer. Eu vou te falar que eu tinha meio que um preconceito com o DCT nesse carro, porque eu já tinha usado na E92 na pista. Aí eu usei em 2013 e o que aconteceu? O carro, cara, esquentou, deu uma única volta e o carro esquentou. E aí eu falei, meu, DCT, cara, DCT tem que ser manual, mas realmente para a gente fazer andar de modo esportivo, tem que ser o manual. Tem. Modo soviético. Mas vou te falar, eu fico impressionado com esse câmbio, assim, é porque ele é muito perigoso mesmo, em condições, para quem não conhece principalmente, porque essas trocas são perigosas. Você viu, ele dá uma pancada, cara. E o N55, é um N55, vai, ele não é, é muito bom, né, cara? Olha isso, ele vem muito bem. É o motor, se bem cuidado, esse motor recebeu todos os cuidados lá na E92, troca de óleo, vela. Nunca deu problema. Zero, esse carro nunca deu nenhum tipo de problema. Então, porque aí o pessoal tem aquele preconceito, BMW, vai quebrar, vai quebrar, porque o cara põe a gasolina do posto do Zezinho lá e vai quebrar. Desde zero, é só pódio, pódio, pódio e manutenção todas por tempo, tudo certinho. E é por tempo, porque ele fica parado. É, ele fica muito parado. Mas, ó, tá bem duro esse pneu também, você vê, ó. Quando eu troco de faixa, eu pego umas tartaruguinhas, todo mundo. É, já esquentou, né? É, é bem duro. Olha, cara, o carro cresce o tempo inteiro, né? Ó, só respeitar que vem, ó. Sem perigo, ó. Ó, troquinha, hein? Ó, troquinha. Você tira o pé, é muito legal, né? É, ó, troquinha, né? Nossa, ó, atum! É, é uma estratégia desse Honda BMW, pra não ter o alívio dos gases. Você não escuta desse carro o espirro, o rotor, puxa tudo pra dentro e atrasa o ponto de ignição, exatamente. Por isso que faz esse barulho nas trocas. Tá usando a favor, né? Isso é engenharia. É. Olha como vem, cara. Ó. Entendeu o que eu falei? É, ela traciona, mas e aí? Ela traciona, mas você viu? Um lado não tracionou igual o outro, né? E o que a traseira fez? Não sei se vocês conseguiram ver no vídeo, mas... Pessoal, vou fazer um pedido pra vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. Eu leio os comentários. Obrigado, todo mundo tem mandado comentário. Nós vamos tentar... Eu li lá os comentários. O pessoal tá feliz que você tá gravando os vídeos. É, é, não... Ó, e falam, ó, você tá só trazendo áudio. Não, hoje são 12 BMWs. Nós vamos trazer mais carros, tem um monte de carro. Nós vamos atualizando pra vocês, tá? Então, ó, é frio de mão antiga, né? É bom, é frio de mão. É bom, é bem melhor. Então, tudo bem. Não é super trunfo. Tava com peso, foi bem explicado. 5.5. Vamos pra próxima. Curtam. Dá um alô. Lembra de seguir a Invictus lá. E dá um alô pra esses magda. A Invictus fala, leva mais carro. Vocês precisam trazer mais carro. Chama a gente lá, escolhe o carro lá que a gente vai atrás e acha o carro. E a Oste também. Enche o saco lá no... A Oste fala, Rafael, manda mais carro pro Gabriel. Vamos testar. Ó, são os dedos da velocidade nos chamando. Falou, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.